Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa desta segunda-feira, vamos falar sobre a orquestra Vila Lobos, que está com uma campanha de financiamento coletivo para participar de um festival internacional na Argentina. Também conversamos sobre a montagem Fábrica de Robôs, trabalho de alunos do curso de formação de atores da Casa de Teatro de Porto Alegre. E a música de hoje é com o especialista em samba, Isolino Nascimento, que após anos de palco e experiência, está gravando o seu primeiro CD e tem show essa semana. Bom, vamos iniciar o programa falando sobre música. A orquestra Vila Lobos foi o único grupo brasileiro convidado a participar do festival internacional Sonamos Latinoamérica, que acontece nesse final de semana em Buenos Aires. Só que os 47 integrantes da orquestra precisam de dinheiro para fazer a viagem. Eu converso agora com a Cecília Silveira, coordenadora e regente da orquestra, sobre esse festival e sobre a campanha de arrecadação de recursos para o deslocamento até a Argentina. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, uma ótima tarde. Bom, antes de tudo, parabéns também pelo convite que vocês receberam desse festival. E vamos falar justamente sobre ele. Qual a importância da orquestra Vila Lobos estar lá nesse festival representando o Brasil, né? Sim, a importância maior que tem é a oportunidade dessa meninada da orquestra, que são crianças de 11 até adolescentes jovens de 25 anos, participar e trocar experiências com outros grupos jovens também de outras orquestras da América Latina, Argentina, Chile, Peru. E a orquestra Vila Lobos tem justamente essa característica, uma característica de ensino e também essa experiência também que é a profissional, né? Essas coisas que caminham junto na construção desses músicos que trabalham com orquestra e trabalham com a música de câmera, né? O programa da orquestra Vila Lobos é sustentado por três pilares. Da educação fundamental, a base de tudo. A questão artística, porque a vitrine é a porta de entrada e é uma realização maravilhosa, inclusive de busca de autoestima e tudo mais que a arte, a arte em grupo, pode oferecer a essa meninada. E uma questão muito fundamental de inclusão social também. Bom, e aí a gente acaba tendo, a partir dessa experiência e dessa vivência com música, muitos deles acabam se tornando músicos profissionais e mais do que isso, acabam estudando música a fundo, né? Sim, ao longo de mais de duas décadas de trabalho da orquestra Vila Lobos, nós temos muitos casos de meninos, inclusive atuais integrantes da orquestra, formados na faculdade de música, participando de grupos na área da música popular, na área da música erudita, tendo oportunidades em orquestras, em grupos populares, ligados ao samba, ligados ao jazz. E isso realmente é o que transforma, isso é a mola propulsora de tudo e que incentiva essa meninada realmente de que existe sim essa possibilidade de viver da arte. Bom, a gente está falando desse grupo de 47 pessoas, de 47 instrumentistas músicos que viajam para a Argentina, que por isso estão nessa campanha, mas o projeto como um todo ele abrange um número muito maior de alunos e também de profissionais, né? Sim, o polo principal da orquestra Vila Lobos é na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oitor Vila Lobos, onde o trabalho iniciou há 26 anos atrás, mas ao longo desse tempo nós passamos a atender em outros locais também da Lomba do Pinheiro, em sete outros locais, graças a um convênio e uma parceria fundamental de centro de promoção da criança e do adolescente São Francisco de Assis. Bom, sendo uma escola municipal, também há a administração da Prefeitura, mas nesse momento a Prefeitura não tem verba para destinar a essa viagem, por isso é necessário arrecadar 25 mil reais, isso? Sim, a nossa meta é 25 mil reais e entre algumas doações paralelas a essa campanha de financiamento coletivo, que nós também arrecadamos, hoje nos faltam 6 mil reais para chegar a essa meta. Então, ou seja, faltando muito pouco, então é possível ajudar, colaborar, através dessa campanha que está em uma plataforma Catarse, o www.catarse.me.orquestravilalobos. Lembrando que as doações têm que ser feitas até a sexta-feira, a viagem é quando? No sábado, isso? Não, a viagem é na quinta-feira, nós vamos de ônibus, é um dia inteiro de viagem até lá. Então, a campanha se mantém até quinta-feira, então poucos dias para doar e a doação é livre, ela pode ser em qualquer valor, né? A partir de 10 reais, qualquer valor será muito bem-vindo. Excelente, boa sorte para vocês, né? Muito obrigada. A viagem sai de qualquer forma, o que o pessoal ajuda a fazer agora é diminuir os custos, porque vai, no momento que está agora com as doações, é possível ir, mas se volta com uma dívida, né? É verdade, exatamente isso. O dia para pagar isso, saudar isso. Então, ok, muito obrigada pela oportunidade aqui na TVE. Certo, estamos de portas abertas sempre. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, quarta-feira, dentro do projeto Ébano e Marfim, Isolino Nascimento faz show junto com amigos na sala de música do multipalco Eva Soffer, na programação do musical Évora. Mestre Isolino, como também é conhecido, é compositor e intérprete de samba e está gravando o seu primeiro CD. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre essa trajetória, que não vai dar para falar em cinco minutos, precisaria de um programa inteiro para falar com o Isolino, mas a gente ouve samba agora e daqui a pouco a gente conversa. Por favor. Ai meu Deus, a nega me deixou, estou numa de horror, em meu peito ficou, um drama, um temor, limpou o barco, tudo que tinha, levou até o cão, sala, quarta e cozinha, quebrou o violão, quebrou o violão, e como despedida, queimou as canções e poesias, parte da minha vida. Ai meu Deus, ai meu Deus, a nega me deixou, estou numa de horror, em meu peito ficou, um drama, um temor, quebrou o violão, quebrou o violão, quebrou o violão, e como despedida, queimou as canções e poesias, parte da minha vida. Não há castiga, Senhor, por esse desamor, quero só que ela entenda o que é a tristeza e a dor, me conheceu no samba e na boemia, hoje sofre com os ciúmes da minha alegria, só lhe peço, Senhor, pra encontrar um novo amor, Que me traga paz, a paz, pra ser feliz, pois vivo no meio do samba, meu samba de raiz, que alimenta a minha alma, a galera canta, e pede bis, pede bis, pois vivo no meio do samba, meu samba de raiz, que alimenta a minha alma, a galera canta, e pede bis, pede bis, pois vivo no meio do samba, meu samba de raiz, que alimenta a minha alma, a galera canta, e pede bis, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Muito bem, daqui a pouquinho a gente conversa com o Deguzulino, mas agora a gente fala sobre artes cênicas. Bom, 15 novos atores que estão se formando no curso da Casa de Teatro de Porto Alegre construíram a peça Fábrica de Robôs. A montagem, baseada na obra de Karel Tchepik, é resultado do trabalho de conclusão do curso. O seu conversa agora com os atores Evelyn Lopes e Henrique Barreira Lago sobre o espetáculo que fica em cartaz até o sábado. Vocês estão numa verdadeira maratona com esse espetáculo, né? Sejam bem-vindos a estação com o Deguzulino. Boa tarde, muito obrigado. Sim, uma verdadeira maratona. E nós encontramos esse texto que, curiosamente, é um texto de 1920, que fala sobre robôs. E tem uma curiosidade sobre ele que a palavra robô foi inventada nesse texto. Isaac Asimov acreditou ao Tchepik anos depois no seu livro Cavernas de Aço. E segue sendo um texto muito atual, né? Desde essa época e a gente vem trazendo e relatando os mesmos assuntos. Bom, é aquela ideia de um futuro distópico. Queria que você falasse um pouco, então, sobre essa história de robôs tentando substituir seres humanos. Essa é a ideia. Uma empresa, num futuro distópico, como tu mesmo disse, baseado nos passos do seu fundador, desenvolve um ser humano, um robô, um autômato, feito a semelhança do ser humano. Só que para fazer o trabalho difícil, para fazer o trabalho pesado. A palavra robô vem disso, de trabalho forçado. Só que ao criar um ser, a sua imagem e semelhança, transmitiu também o ódio, que é uma característica humana. É uma das mais marcantes características humanas. E aí os robôs se revoltam contra os seres humanos. No nosso processo, a gente partiu desse texto e nós fizemos uma criação coletiva, com textos de muita produção de alunos, baseados em... São 15 autores, com direção da Camila Bauer, que é uma diretora convidada da Casa de Teatro. Pode ir. Isso. E são textos com muitos anseios e angústias atuais, enxertadas e transpostas por esse texto. Então, além dos assuntos abordados na peça, fala-se sobre relações de abuso de poder, sobre machismo e feminismo, e principalmente sobre esse assunto que está tão em voga hoje em dia, que é a polarização. Nós vivemos uma solidariedade polarizada e a peça trata disso. É o embate entre dois seres, duas espécies de seres bastante semelhantes. A gente trata muito de quem é humano e quem é robô nos dias de hoje, né? A gente não sabe mais identificar como que a gente está vivendo, a gente mesmo está robotizado. Então, a gente tenta trazer esse assunto para os dias atuais. O Chapek fala sobre a sociedade que nós nos desumanizamos ao nos submetermos à engrenagem da sociedade. Pois é, agora nós temos engrenagens mais complexas, como as redes sociais, que às vezes também proliferando alguns assuntos também de maneira robotizada, porque são feitos por robôs, né? Por programas, inteligências artificiais também. Então, muito atual também o texto nesse sentido também, né? Acreditavelmente atual. E como vocês também, também é uma característica da oficina e do curso, fazer com que os alunos estejam cada vez mais se apoderando, ou se empoderando dos processos, pegar um pouco dessas histórias pessoais, trazer esses relatos dos textos para vocês, também faz parte disso, né? A gente pegou textos do tanto da obra e a gente pegou os nossos textos a partir dos nossos conflitos, dos conflitos de outras pessoas e trouxemos esses relatos, né? O teatro, a gente diria, é uma criação cada vez mais coletiva, né? Então, não aquela visão do diretor que chega e distribui os papéis para cada um. Não, tudo é construído junto e depois editado, digamos, pela direção. Trabalho de texto também foi bem puxado. Então, deve estar sendo pesado fazer todos os dias, né? Porque vocês estão todos os dias, até o sábado agora, a partir das 21 horas, no Teatro do Museu do Trabalho, ali na Rua dos Andradas, número 230. Então, puxado também nesse sentido, né? Não só a questão cênica, mas a questão também do uso do corpo dentro do... Nós estreamos dia 20 e vamos até dia 27? Dia 27. Dia 27. São oito dias do curso de conclusão. Bom, então, para vocês uma boa temporada, boa sorte nesse ofício aí, nessa luta. Quero te convidar, convidar todos a comparecerem. Estão lá. Estejam lá, estejam presentes, vão ao teatro, que hoje em dia é bem importante, né? É um ato também, um ato de resistência, inclusive... Mais do que nunca de resistência. Ir ao teatro, certo? Obrigado pela presença, parabéns outra vez. Muito obrigada. Muito obrigada. E no Instituto de Artes da URGS, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, a exposição Instantes de Permanência fica aberta a visitas até a próxima sexta-feira. O evento reúne esculturas, desenhos e pinturas do artista Cláudio Martins Costa. A curadoria é de seu filho Clóvis Costa. A exposição celebra o legado artístico do artista que, neste ano, marca uma década do seu falecimento. A gente pode perceber na exposição que existem alguns núcleos, assim, né? Tem a produção da figura humana, né? Esse olhar dele, do conhecimento, da anatomia, por exemplo, isso está evidenciado em alguns desenhos. Também, a exposição traz à luz algo que não era muito conhecido no trabalho dele, que é a produção gráfica, seja nos desenhos, mas também nas pinturas, né? E a temática indígena, que seria legal ressaltar, né? Meu pai era um admirador, um conhecedor da cultura indígena. E é um tema que se faz presente nas obras também, tanto nas pinturas quanto nas esculturas. Uma ideia de que, mesmo na sua ausência, os trabalhos estão aqui, a obra é viva, a obra permanece, né? E a obra, as obras em si, nos levam, apontam para esses instantes da criação, para os momentos da criação. Algo que foi bastante valorizado na concepção desse trabalho, de pensar essa trajetória do meu pai, da vida dele. O filho Clóvis Martins faz esta homenagem à memória do professor artista de uma forma muito especial. Tem um caráter muito forte, assim, de homenagem, de uma comoção muito grande por parte, certamente, minha, por ser filho e ter estudado com ele e aprendido muito. Os familiares, os alunos, né? Por ser uma exposição feita aqui no Instituto de Artes, onde ele lecionou durante muitos anos. Fez muitos amigos, foi professor de muitos escultores que se formaram aqui também. Sobretudo, seria legal ressaltar isso, né? Foi um mestre nessa formação da escultura. A exposição reflete exatamente esse amor dos filhos para o pai. E, ao mesmo tempo, tem um dos pontos cruciais da escultura do Rio do Sul. Quer dizer, não é só familiar. O Cláudio é uma referência entre os escultores aqui do Rio do Sul. Realmente, tem que se valorizar essas obras de arte no momento oportuno. E foi o momento oportuno agora que eles encontraram. Deixou muitas saudades, mas que hoje, com essa amostra, parece que há um reencontro com ele. E o Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais música do Mestre Isolino. Vim buscar aquele amor que você disse ser pra mim Antes que o momento chegue ao fim E você repasse esse amor Pra outro alguém quero ser O teu amado seja como for Nem que preciso seja brigar por teu amor Então, mostrar que não estás livre pra ninguém Meu amor Vê como é triste viver na solidão Como um carinho faz igual no coração Por isso vivo a valorizar você Ah, de não Pra se viver feliz Tem que se amar Dar-se a pessoa amada Saber perdoar Pois quem não ama amor Não crer Não crer Não crer Afinal Pra se viver feliz Tem que se amar Pra se a pessoa amada Saber perdoar Pois quem não ama amor Não crer Eu vim buscar Vim buscar Vim buscar Vim buscar Antes que meu tempo chegue ao fim E você repasse esse amor Pra outro alguém quero ser O teu amado seja como for Nem que preciso seja brigar por teu amor Então mostrar que não estás livre pra ninguém Meu amor Vê como é triste viver na solidão Como o carinho faz volta ao coração Por isso viva valorizar você Afinal Pra se viver feliz Tem que se amar Dar-se a pessoa amada saber perdoar Pois quem não ama amor não crê Não crê afinal Pra se viver feliz Tem que se amar Dar-se a pessoa amada saber perdoar Pois quem não ama amor não crê Eu vim buscar Vim buscar Vim buscar O espetáculo Negro Isulino, griô do samba, poeta do amor, faz um recorte da obra desse Porto Alegrense Que tem no currículo mais de 200 composições E depois de décadas de estrada Somente agora Isulino está gravando o primeiro disco autoral E esse show marca o pré-lançamento desse trabalho que ainda não tem nome Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura É difícil botar num disco só de autoral todas essas composições e esse trabalho de tanto tempo dedicado ao samba né Isulino É infelizmente eu não consegui nada mudar o caminho mas agora graças a Deus e é um caminho bom que pintou eu tô conseguindo botar 16 sambas pra rua Bom e desses 16 sambas como é que faz pra escolher 16 sambas entre tantos compostos né É um pouco é do meu gosto daquilo que eu gosto muito de cantar né Mas tem muita coisa sobrando eu vivo mostrando pro Alemão que é o produtor eu vivo mostrando pra ele um samba diferente cada dia É bom Só te corrigindo, 202, ela acabou de mostrar mais dois aqui no samba Já são 202 sambas, acabou de mostrar mais dois Mas essas são as coisas que vão pintando na cabeça eu vou escrevendo depois eu vou tentando musicar e ele diz que eu só complico Só complica a vida do pobre produtor É Bom e tu tem essa passagem por dois ou duas carreiras, por exemplo assim, tem a ver com samba mas são distintas Que é esse samba da noite, o samba canção, esse samba romântico e o samba enredo né Como é que funciona essas, nesse CD traz alguma coisa dessa passagem também, dessa grande história que tu tem com as escolas de samba Não, não, não dá pra botar o samba enredo na jogada agora, eu penso já já com a ideia de que num próximo trabalho, se Deus quiser Já tenha que colocar alguma coisa de samba enredo em movimento porque é cobrado né A cobrança tem muita cobrança em cima disso, então eu tô aí E em algum momento vem, mas também justamente tem essa questão né, porque as pessoas, o samba enredo também te dá uma grande visibilidade nas escolas Mas antes disso tudo, já tava lá escrevendo os teus sambas há muito tempo antes de começar o carnaval né É que a história do Isolino, ela se confunde exatamente com essa história do carnaval né Porque começou tudo em função de uma brincadeira chamada Adoradores do Fogo, que era um grupo de amigos que se reunia no acadêmico, fazia churrasco, cantava samba e de repente surgiu um tal de grupo samba autêntico E o Isolino já vem no samba autêntico com sambas enredo no meio de caminho, aí complicou tudo A coisa foi só acontecendo, vou passar o microfone pro alemão Charles ali, Charles fala um pouco da produção desse disco Tu que há bastante tempo na tua música também, no teu trabalho com música, vem sempre muito bem acompanhado Não só na nova geração, que hoje tem uns guris aqui te acompanhando, o Cassiano e o Igorzinho Mas também desde o começo tu sempre teve os negros velhos, podemos dizer assim, junto contigo Então é esse momento também de trazer eles de volta pra cena né Primeiramente é um prazer imenso né, fazer o trabalho com o Isolino O Isolino me viu um moleque na Vila Floresta né, então hoje estamos aí tendo a honra de poder, na realidade ajudar né Fazer a produção junto com a Marquete Silva, com o Guaraci, com o César Sandoval, com o Rodrigo Fontoura né Toda essa gente aí tá ajudando a fazer a produção do CD do Isolino E como é que tá o disco cara, a ideia de lançamento, como é que funciona? Na realidade isso aí ficou a cargo da Marquete Silva né, e do César né Porque a gente tá fazendo assim, a gente fez o corpo do samba tá, e o maestro Guaraci tá botando os arranjos de cordas e metais Então nós vamos mostrar um pouquinho de orquestra com o nosso samba raiz Vai ficar um trabalho bem bonito, pô, mais do que merecedor pro Isolino né Pô, tu também tá fazendo alguns arranjos também nessa parte de harmonia de samba, os arranjos são teus, isso? Na realidade ele que arruma essa complicação pra mim né Ele fica no trem fazendo samba, agora ele acabou de mostrar mais dois aqui Faz um remenor aqui, faz um sol maior aqui, mostrou dois aqui agora Então devolve o microfone pro mestre Isolino aí Que justamente essa ideia do samba, ele acaba nascendo em qualquer lugar, basta a inspiração e tu compõe muito né Isolino? É, eu digo sempre, quando tiver alguma coisa na cabeça que puder escrever, escreve Não bota fora, deixa no canto Porque daqui a pouco tu inspira em alguma coisa, cria Aí tu cria Então aí, o pessoal diz, Pato, você é meio doido Eu digo, não, não sou doido, é que, né A vida é essa, é isso mesmo né Excelente, bom E no musical Évaro, que acontece lá na quarta-feira Com o grupo Ébano e Marfim, né Que é a Magritte que organiza Apresenta o espetáculo Nego Isolino Griô do samba, poeta do amor Então a partir do meio-dia e trinta Na sala de música do multipalco Éva Sofra, no Teatro São Pedro Com entrada franca Queria agradecer muito a presença de vocês Espero encontrá-los novamente no lançamento do disco Para a gente poder conversar e escutar mais algumas músicas E pedir para vocês encerrarem a Estação Cultura de hoje Lembra que a gente volta amanhã, né A partir das duas horas da tarde com mais um programa ao vivo Mas encerrar, por favor, com mais um samba Teu, mestre Isolino, por favor Olha, primeiro deixa eu dizer uma coisa Posso fazer um mercandagem aqui de jardim? Tá, na sua mão Gente, dia 24 No Teatro São Pedro Dia 27 A gente vai fazer um trabalho mais popular No Caninha E o meu Outubro Rosa vai terminar Exatamente no Teatro Renascença Onde o samba do Irajá faz uma homenagem A Negri Isolino Quer dizer Eu estou correndo que nem louco Estou feliz da vida Eu estou mais assustado do que cachorro Então oportunidade de conferir nesses três espaços O Bar do Caninha Que fica ali Do lado do Quilombo do Areal No Areal da Baronesa Do Reduto Do Samba E da Negrituja Aqui de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Queria mais uma vez agradecer a presença E a gente vai lembrar esses outros shows na sequência A gente é que agradece Eu agradeço de coração Vamos embora Vamos embora Vejo A verdade estampada em teu rosto Mas não queres me dar o desgosto E revelar que não me amas mal Sinto Que o sofrimento está te torturando Mas você vai sempre adiando Meu amor Assim já é demais Volta A viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor Um novo amor Volta A viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor Um novo amor Que te faça feliz Um novo amor Que te deu O que sempre você quis Depois Se me encontrar muito triste na rua Não vai chorar A culpa não é sua Deixa eu curtir a minha dor A minha dor Depois A minha dor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma